Bom dia a todos, mais um dia de capacitação, então como eu havia falado ontem, tivemos que fazer uma alteração na programação, hoje seria os colegas Marlon e o Flávio, mas eles viram com os problemas particulares do Flávio, ele não pôde estar apresentando hoje. Então a gente conseguiu alterar a nossa programação, os colegas, a gente agradece ali o Salazar e o Elcio pela disponibilidade, então hoje nós trataremos em específico do tema identificação e manejo das principais pragas e doenças dos cítricos no Espírito Santo. Então de início a gente agradece ali a participação dos colegas Elcio, a primeira vez com o Elcio aqui na nossa capacitação, seja bem-vindo Elcio, é um prazer ter você aqui, você como uma grande referência na parte de manejo de doenças, de plantas, né, essa nossa referência de capé, e o Salazar novamente aqui nos prestigiando com o seu conhecimento na parte de manejo de pragas. Então a gente agradece ali a participação e vamos ter um bom dia hoje. A título de informação, o nosso curso está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, o link está na, se alguém quiser disponibilizar, o link está na nossa bate-papo lá, é a primeira mensagem que eu coloquei, né, então é só fazer essa divulgação. Então eu gostaria de abrir ali para o nosso colega Ederaldo para falar alguma coisinha. Ederaldo está sem áudio, Ederaldo. Agora acho que vai. Ué, está sem áudio ainda. Ué, está sem áudio ainda, Ederaldo. Enquanto ele tenta ajeitar aí, Marlon. Então, meu reino, beleza, primeiramente, né, dar um bom dia a todos, né, e agradecer principalmente o El Salazar, né, pela disponibilidade, né, de estar aí trocando a palestra, né, e que a gente tenha um bom curso. A importância da, da, desse trabalho aí dos colegas que eles vão apresentar, né, é, assim, é importantíssimo para a gente, para a gente poder capacitar os colegas, né, que estão, que estão nos assistindo. A gente sabe a cultura dos cítulos, é uma cultura que apresenta, né, várias pragas, várias doenças, mas são, são pragas e doenças controladas, entendeu? Então, assim, com a experiência de cada um aí, eu tenho certeza que eles vão mostrar hoje um, né, fazer uma palestra muito boa e que vai esclarecer muitas coisas com relação ao controle, né, identificação e controle dessas pragas. Então, assim, um bom dia a todos, que a gente tenha um bom curso. Obrigado aí. Ederaldo conseguiu retornar? Bom dia, está ouvindo agora? Agora sim. Melhorou, teve algum probleminha. Eu queria falar que ontem, né, foi muito bacana a, as palestras, né, o doutor Walter e o Moisés conseguiram deixar bem, bem claro a questão de porta enxerto, teve um cruzamento de ideia muito bom. E hoje aí eu, eu, eu gostaria de agradecer o Salazar e o Elcio por estarem sempre atentos dos conhecimentos, né, sempre preparado, e isso aí, o Incapella é muito forte, são referências para a gente mesmo, os nossos técnicos, né, e o Marlon e o Moisés e a Mariana foram muito felizes em montar essa, essa, a estrutura desse curso, bastante representativo. Acho que é isso aí, bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Ok, Mariana, gostaria de falar uma coisinha? Bom dia, pessoal. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Salazar e ao Elcio, né, pela participação na capacitação, pela disponibilidade, né, em trocar esse dia de apresentação, e desejar um ótimo dia e um ótimo curso a todos. Um abraço. Ok, então. A gente vai iniciar com o Salazar e na sequência o Elcio. Então, eu vou carregar a apresentação do Salazar, e gostaria de pedir aos colegas para a gente fechar a câmera, que fica mais fluida a apresentação, ok? Ok. Estou habilitado aqui, Luiz? Estou aqui o apresentador. Eu vou tirar a máscara para facilitar, para que a máscara atrapalhe um pouco o áudio. Pronto, Salazar, pode ficar à vontade. Certo. Você apresenta aí e pode fazer a sua palavra. Vou ficar sem máscara aqui para poder a fala sair melhor, beleza? Bom dia, né, para todos aí. Eu, como já me apresentaram aí, o nome é José Salazar, Zanoncio Júnior, sou pesquisador aqui do Encapé-SPD-I Serrano, trabalho na área da entomologia, né, minha formação, doutora análise de entomologia, e voltado para essa parte do manejo mais alternativo, controle biológico de pragas. E, dentro desse contexto, a gente vai estar abordando algumas pragas aqui dos cítulos, as principais pragas dos cítulos, né, para a gente estar conversando um pouco, trocando uma ideia aí, e apresentando algumas soluções também de manejo aí. Ok? Todos me ouvem bem? Perfeito, Salazar. Ok. Então, vamos dar sequência. Então, quando a gente fala de pragas, e como a gente fala de manejo, né, o primeiro ponto que a gente tem que abordar é a questão do manejo integrado. O manejo integrado que, muitas vezes, é difícil de adoção, devido à falta de conhecimento, né, por parte dos agricultores, por parte de muitos técnicos também, mas é uma estratégia que a gente tem que estar sempre abordando nesses encontros, nesses palestras, porque é a base do manejo correto, né, dessas pragas. E só com conhecimento a gente consegue adotar o manejo integrado, esse MIP, o manejo integrado de pragas aí, de forma eficiente. Caso contrário, a gente acaba utilizando, de forma inadequada, né, os métodos de controle de praga. Então, assim, basicamente, a filosofia desse manejo integrado é trabalhar com o manejo mais preventivo, né, utilizando as práticas agrícolas adequadas, visando reduzir a população, o crescimento da população das pragas, preservando também e incrementando os fatores de mortalidade natural. A gente sabe que no meio ambiente existe o controle biológico natural, né, muitas vezes associado aos insetos. E muitas vezes acontece um desequilíbrio ecológico e aí as pragas surgem, né, porque, na verdade, essa mortalidade natural não está sendo favorecida, né, e aí a gente acaba tendo problema de explosão populacional desses insetos pragas, considerados pragas, né. Então, a gente tem que estar utilizando como filosofia, preservando esses fatores, usando os métodos de forma integrada, né. E esses métodos, a gente vai selecionar, esses métodos baseados em quê, né, os parâmetros ecológicos, econômicos, sociológicos, e cada produtor tem uma realidade diferenciada. Então, isso tudo tem que levar em consideração quando a gente quer adotar o MIP, né. E a base, né, desse manejo integrado de pragas, a gente tem dois componentes básicos aqui, né. A avaliação desse agroecossistema nosso, que ele tá, essa avaliação, ele tá relacionado com a população da praga, então, nem sempre uma presença de um inseto quer dizer que ele tá causando dano, que ele se tornou uma praga, né, então, muitas vezes, você tem uma certa população lá que ele tá causando dano, então, essa população dessa praga, dessa praga, né, desse inseto considerado praga, não chegou no nível pra gente fazer alguma intervenção de controle, né. A presença dos inimigos naturais, esse é um desafio, porque muitas pessoas, né, conhecem as pragas, mas não conhecem os inimigos naturais. Então, muitas vezes, você tem lá inimigos naturais associados e, algumas vezes, pode até ser associado com as pragas, quanto, na verdade, eles são inimigos naturais, né. Isso acontece muito com larvas, por exemplo, de joaninha, que são predadores, que são confundidos por coxonilhas. Então, esse conhecimento, também, da população de inimigos naturais é importante. O estágio fenológico da planta, então, se você tem uma praga de fruto, né, não tem necessidade de você fazer intervenção de controle num período que não há frutificação, né. Um exemplo aqui do ácaro, da leprose, dos cítulos, ele ataca no estágio fenológico de início de frutificação. e o sintoma aparece depois. Então, não adianta você querer tomar a decisão de fazer algum controle no momento que o sintoma apareceu, porque ele já causou o dano ali. Então, essa falta de conhecimento do estágio fenológico da planta, na qual o inseto ataca, também, é um fator de redução dessa deficiência de controle, né. E as condições climáticas. Algumas pragas são favorecidas com temperaturas mais altas e umidade baixa, outras são favorecidas com temperaturas mais ou menos, outras são favorecidas com condições de umidade mais alta. Então, essas condições climáticas também interferem muito. O doutor Elcio deve falar depois aí, pra doenças, então, é um fator chave aí, né, pra determinar a necessidade de intervenção pra controle das doenças. E, a partir dessa avaliação do agroecossistema, a gente toma a decisão, né. E, tomando a decisão de fazer ou não intervenção de controle, aí, a gente também se baseia nesses fatores pra escolher qual método de controle a gente vai estar lançando o mapa. Pode ser o controle biológico aplicado e pode ser o controle convencional, utilizando aí os inseticidas tradicionais. Bom, então, dando início a algumas pragas principais dos citros, na nossa região aqui, a mosca das frutas, principalmente pra quem cultiva a tangerina, é uma das pragas mais importantes também, devido ao dano que ela pode causar aí, nessa cultura, né. Então, como o próprio nome diz, essa mosca das frutas é uma mosca que ataca as frutas de um modo geral, então, não é exclusiva dos citros, ataca outras frutíferas também, e também, a gente tem detectado, mais recentemente, né, ela também multiplicando no café, no grão de café. Então, a gente tem dois grupos de mosca das frutas. O primeiro grupo, né, que é uma espécie que ocorre no Brasil, é uma espécie chamada de mosca no Mediterrâneo, né, tem essa ceratitis capitata, que é essa mosquinha aqui, característica dos terfetidos, né, que tem essa asa ornamentada, ela tem um tamanho um pouco menor que a anastrefa, tem esse tórax aqui escurecido, né, e aqui mostrando a diferença da fêmea e do macho, na qual a fêmea tem esse opositor e o macho não possui esse opositor, né, que ele utiliza para fazer a postura dentro do fruto, a gente vai mostrar mais adiante. E o outro grupo, a grupa anastrefa, que é um grupo de várias espécies de mosca das frutas desse gênero aqui, gênero anastrefa. Aqui também mostrando algumas espécies, né, essa aqui, a fêmea, o macho, a fêmea com o opositor e o macho sem o opositor. Então, olha só, para a gente entender um pouco como que essa praga, como que é o ciclo dessa praga, né, no sistema. Então, ela tem aqui o adulto, que vai, né, macho e fêmea vão fazer uma cópula, após essa cópula, essa fêmea vai buscar frutos para infestar. Então, a diferença principal da anastrefa para a ceratitis é com relação à maturação do fruto. Então, a anastrefa, ela consegue infestar frutos verdes ainda e a ceratitis começa o seu período de infestação em frutos no início da maturação, né. e elas vão buscar esses frutos sadios, põe aqui no fruto, utiliza o seu opositor para perfurar esse fruto e fazer uma... colocar um ovo dentro do fruto, né. Então, a gente tem aqui... esse ovo vai emergir aqui dentro do fruto, a larva vai consumir o fruto, né, uma parte do fruto. Além dela consumir a polpa do fruto, também, ela permite uma entrada de micro-organismos aqui, esse fruto, a tendência é apodrecer, cair ao solo, e quando ele vai ao solo, essa larva sai do fruto e empupa, passa com a fase intermediária, a gente chama de pulpa, no solo, né, mais ou menos aí cinco centímetros de profundidade no solo é onde ela fica instalada aí essa pulpa aqui, aguardando novamente condições adequadas para emergir, e aqui as condições climáticas interferem bastante, né, e ela precisa de frutos para infestar novamente. Embora, esse adulto, essa pulpa aqui pode ficar muito tempo no solo e o adulto também sobrevive bastante tempo. Assim que esse adulto emerge do solo, a gente tem novamente o ciclo completado aqui. É importante a gente destacar aqui que esses adultos aqui, né, após a cópula, ele tem um período aí de pré-ofuposição. Esse período de pré-ofuposição é importante, porque ela está aí e não está ainda infestando fruto. Esse período é curto, né, um dia, dois dias. Mas, se a gente conseguir capturar essa fêmea aqui nesse período de pré-ofuposição, você não tem ela causando dano ao fruto. Então, é um período importante a gente estar fazendo a intervenção de controle aqui. Além da questão do controle cultural, que a gente vai mostrar mais adiante, impedindo, quebrando o ciclo dela aqui, impedindo que ela vá ao solo aqui, essa pulpa e pulpa no solo. Mas, a gente mostra aqui como a gente faz isso. Então, estou só mostrando aqui as fases de desenvolvimento. O ovo, a pulpa do fruto. O bicho, né, que todo mundo conhece como o bicho da goiaba, o bicho das frutas, é essa larva, a fase imatura da mosca. Tem essa coloração aqui meio transparente, muitas vezes se confunde com a pulpa, mas a cabeça é escurecida. E aqui a pulpa, aquela fase intermediária, que ele fica no solo, e o adulto, completando seu ciclo. Então, olha só, quais são os danos que essa mosca causa, né, aos frutos? Primeiro, ela consome a pulpa aqui, né, então, ataca a frutífera de modo geral, e um destaque que a gente tem dado ultimamente é a questão do olhar de ela multiplicar no café. Embora alguns trabalhos possam, tem mostrado que ela pode causar perda na qualidade, alguma queda de frutos no café, isso ainda não é tão significativo, né, os produtores ainda não percebem isso como de grande importância econômica. Mas, ela se multiplica e se desenvolve na polpa do grão de café. E depois, emerge o adulto, e aí sim, o café fica como um hospedeiro intermediário, promovendo uma multiplicação da população, aumentando a população, e aí ela chega a causar dano. Nas nossas condições aqui da região do Serrano, a gente tem muito a questão do café associado a frutíferas. E isso é um desafio, porque ela multiplica no café e depois causa dano na frutífera, né. Então, ela causa a podridão aqui, do fruto aqui, fazendo com que o fruto fique prestável para o consumo, e muitas vezes cai também. Então, só destacando mais uma vez que a anastreva traga frutos novos ainda, aquele fruto verde ainda, e a ceratite tem preferência por frutos mais maduros ou no início de maturação. Então, estou mostrando aqui, o dano direto, que é a questão do consumo da polpa, né, e a depreciação aqui, a diferença, estou mostrando só uma diferença com relação aos cítulos, do bicho furão e a mosca das frutas. O bicho furão, ele vai ter essa lesão mais seca, né, muitas vezes aqui, uma feza aqui e tal. A mosca das frutas é uma lesão mais úmida, mas essa parte aqui fica amolecida, e normalmente escorre aqui o líquido, né. E aqui, mostrando aqui, a lava da mosca das frutas, aqui, causando dano aqui no fruto, já, ainda verde, né, uma anastreva aqui. Então, como eu tinha falado, a questão dos hospedeiros, né, o café é um hospedeiro intermediário, então, ela desenvolve no café e o adulto vai procurar os cítulos aqui, na nossa região aqui, onde a gente tem lavoura de café próximo da lavoura de tangerina, geralmente tangerina aqui. E, aqui, mostrando um sintoma apenas da perfuração, que, muitas vezes, o fato dela perfurar com o opositor, nem sempre essa lava consegue desenvolver, mas ela já causa um dano na casca aqui, que isso já interfere no padrão comercial. Então, um dano indireto aí. Então, como é que a gente faz para tomar aquela decisão de controlar ou não controlar, saber se essa mosca está presente no nosso ambiente ou não está, né? E, através do monitoramento. Tá? Então, a gente tem que monitorar para detectar sua presença. É claro que o período crítico para a mosca das frutas é o período de frutificação. Fora desse período, ela não vai estar causando dano. Embora seja importante a gente estar atento também a esse período de entre safra aí, para a gente estar fazendo um monitoramento para prevenir a infestação no início da frutificação, né? Então, a gente tem que monitorar, fazer acompanhamento da presença e do acompanhamento da sua população para definir o momento que a gente quer fazer alguma medida de intervenção. Como que a gente faz isso? Então, com armadilhas, que pode ser armadilha McPhail, que é aquela armadilha comercial, mas também podemos lançar a mão da armadilha com garrafas PET, né? instalando essas garrafas PET aqui, utilizando um atrativo alimentar, tá? Então, a gente pode usar esse atrativo alimentar, né? Que a gente tem um tipo de atrativo. Que tipo de atrativo alimentar que a gente pode utilizar para utilizar? Tem um suco de frutas que pode ser utilizado, embora o suco de frutas ele não tenha muita seletividade para insetos polinizadores, né? Porque muitas vezes tem açúcar também nesse suco. E o que a gente tem recomendado nessas armadilhas é utilizar o atrativo alimentar comercial à base de proteína hidrolisada. Que realmente ele tem mais seletividade e tem uma maior eficiência de captura. Então, você tem um monitoramento. Então, a gente tem dado a referência a esse tipo de atrativo. E também existe um outro tipo de atrativo que é o feromônio. Nesse caso aqui se utiliza uma armadilha delta, né? E algumas empresas já produzem esse feromônio para capturar. Mas nesse caso aqui ele é específico para a ceratitis, né? E a mosca essa aqui para a ceratitis também de lúri e o etilogenol para a mosca para a mosca da carambola. Bom, então como que a gente vai utilizar, né? Vamos lançar a mão aqui no nosso caso aqui para o Espírito Santo que tinha dado a preferência atrativa alimentar. Qual o período de avaliação que a gente tem que fazer? A gente tem orientado que os produtores instalem essas armadilhas aí antes do início da frutificação. um pouco antes para a gente poder já iniciar a avaliação da população já antes do período que ela possa causar dano. Então assim, logo após o florescimento a gente vai instalar as armadilhas, né? Onde que a gente está as armadilhas? A altura é mais ou menos de um metro e meio, né? E na planta na face voltada para o sol da manhã que você vai ter maior eficiência de captura. E para a gente tomar decisão de controle o nível populacional na armadilha é de um modo geral de uma mosca por armadilha por dia. Então como exemplo a gente botou lá 10 armadilhas e aí fomos avaliar em cada armadilha aí no total capturado nessas 10 armadilhas nós tivemos 70 moscas num período de 7 dias vamos colocar o que a gente está colocando está avaliando de 7 em 7 dias então tem lá no período de 7 dias 70 moscas ou seja 10 moscas por dia em 10 armadilhas uma mosca por armadilha por dia temos que tomar a decisão de fazer controle né mas algumas práticas a gente tem que adotar no manejo para prevenir que aquela mosca não atinja aquele nível de dano econômico que a gente colocou ali né e muitas práticas são bem simples e tão importantes quanto os métodos de controle de intervenção para reduzir a população tá essas práticas vão permitir que a gente é impeça o crescimento populacional a gente de causar dano na cultura né então são utilizados de forma complementar né são muito importantes né e contribuem também para a redução da população da praga infestante dentro do pomar quais são essas práticas né controle cultural a poda a poda ela é recomendada para citros para várias finalidades controle de praga controle de doenças também uma boa condução é o melhor padrão de frutos né então você tem essa orientação facilita também as pulverizações tá certo reduz aqui o volume de calda a ser aplicado nessa nessa planta e aumenta a eficiência produtiva além da questão frutosanitária o ensacamento de frutos então nesse caso aqui é claro que vai ter caso a caso pode ser que alguns casos valha a pena ensacar no caso de goiardas de mesa por exemplo talvez não seja uma estratégia que seja economicamente viável mas é uma alternativa né é ensacar os frutos criando essa barreira antes do início da maturação nesse caso aqui como eu falei lá atrás lá para impedir o ciclo da mosca é o controle cultural utilizando os saídos né e a retirada desses frutos temporões das lavouras principalmente esse sacamento aqui permite que a gente quebre o ciclo da praga a larva que está dentro do fruto fica dentro do saco aqui quando ela vai querer sair ela acaba tendo uma barreira aqui esse microclima também dentro aqui acaba matando essas larvas e aí após isso aqui tiver decomposto você já pode jogar novamente no pomar como matéria orgânica né então você quebra o ciclo da praga isso aqui é muito importante para você reduzir a população da praga dentro do pomar e acabar com armadilhas né aqui a gente vai fazer tomar a decisão dessa captura massal é baseado no monitoramento porque se você você for instalar as armadilhas para captura massal sem monitorar muitas vezes você pode estar utilizando as armadilhas sem necessidade se a população estiver baixa então atingiu aquele nível lá de controle uma mosca por armadilha por dia podemos instalar as armadilhas para captura massal as mesmas armadilhas pode se ligar para PET né que tem maior custo e apresenta boa eficiência na captura de moscas então a gente vai estar colocando inicialmente na borda do plantio promovendo a proteção do plantio contemporâneo de mosca nas áreas internas e se a gente verificar que tem presença da mosca dentro do plantio a gente distribui também uniformemente dentro do plantio baseado no monitoramento aquelas armadilhas que a gente coloca lá para monitorar a gente pode direcionar também e concentrar essas armadilhas em determinado do talhão reduzindo aí o custo também com o controle o recomendado para a captura massal é em torno de você estar utilizando 100 a 70 armadilhas por hectare para a captura massal e aí também vai ser variável de acordo com o nível de infestação fazer o manejo das armadilhas evitando a perda da atratividade então a gente tem recomendado a limpeza do atrativo o atrativo que a gente tem utilizado e não tem necessidade de trocar você pode fazer a limpeza e apenas completar o volume então a cada 7 a 10 dias um trabalho que a gente fez aí mostrou que a cada 7 a 10 dias a gente fizer essa limpeza é suficiente para manter a atratividade normal então a gente voltou aqui bom com relação ao controle biológico a gente não tem nenhum programa ainda no país no Brasil de controle biológico de mosca das frutas mas existem outros países aí o programa de controle biológico utilizando parasitoides liberação de parasitoides no Brasil a gente já tem detectado alguns parasitoides associados naturalmente o manejo adequado do ambiente proporciona também a sobrevivência e aí esses parasitoides vão estar fazendo controle biológico natural então alguns parasitoides aqui já existem naturalmente aí nos cultivos ok bom com relação a mosca das frutas é isso aí que a gente tem para apresentar para vocês também baseado no monitoramento a gente pode tomar a decisão de fazer o controle também com a isca tóxica né essa isca tóxica eu utilizo o atrativo mas alguns inseticidos associados aí fazendo a pulverização com linhas alternadas né e pulverizando aí o metro quadrado de copa da planta também nesse caso a gente está utilizando aí o que a gente chama de bezedura né e não pulveriza o talhão todo então nesse caso utilizando só quando atingir aquele nível de dano econômico outra praga muito importante aqui mais para a laranja né a gente tem também nas sangueirinhas também mas para a laranja principalmente laranja pera né é a questão do acro da leprose esse acro da leprose ele é conhecido como acro da leprose como o transmissor do vírus da leprose uma vantagem muito grande na hora de fazer o manejo desse acro é que essa leprose não é circulativa então ela vai ocorrer no ponto onde o acro está atacando né então ela vai causar o dano ali como os cirurgios não circulam na planta ele não se espalha pela planta toda isso é uma vantagem porque controlou o acro e controlou a leprose né essa ataca várias espécies de plantas em espécies e tem preferência por atacar no período seco então regiões que tem temperaturas mais elevadas e condições de clima mais seco a tendência é ocorrer com mais frequência tá como ele é um inseto um não é um inseto né um acro é um araclídeo ele tem um tamanho muito reduzido em torno de 0,3 milímetros muitos produtores não conseguem verificar né o momento em que ele está causando dano e sua população está crescendo né então isso é importante a gente está fazendo essa inspeção precisa de uma lupazinha observar a presença dele fazer o monitoramento adequado e fazer o controle no momento certo tá então ele tem esse corpo achatado né tem movimentos lentos a cor vermelha viva isso é bem fácil de você verificar mas é necessário utilizar uma lupa e olha essa característica aqui do tempo de vida de 14 a 23 dias né de ovo adulto ou seja com 14 dias ele consegue fechar um ciclo dentro da sua população então assim muito rápido do crescimento populacional e deu um pouquinho de bobeira né não prestou atenção ele explode a população rapidamente a sua disseminação é dada principalmente por mudas infestadas trânsito de materiais de coleta e ventos também mais de 60 km por hora essa dispersão pelo vento aqui é bem importante a gente estar atento porque se a gente tem uns talhões aí de dar ruptura a gente pode criar barreira física né fazendo aí essas quebra-ventos aí para reduzir também a dispersão desse arco estou mostrando aqui a questão do ciclo de vida aqui ó formato do adulto aqui do ovo né aqui a larva bem amareladinha um ou dois dias a protoninfa já com a próxima bem parecida com o adulto e o autoninfa né e aqui o adulto mais fácil visualizar então olha só de um ou dois óculos por dia ele faz postura né uma temperatura entre 20 e 30 graus aqui o ciclo muito curto né 14 a 28 dias são sintomas característicos desse da leprose né que é causada pelo ácaro inicialmente começa com essas manchas rasas amareladas aqui que vão se tornando escuro à medida que o fruto vai amadurecendo na folha também apresenta as lesões nas duas faces da folha que é amarelada e nos ramos as lesões achatadas de cor marrom aqui nos ramos e esse ramo aqui quando ele é atacado pelo ácaro ele acaba secando né essas brotações mais novas vou mostrar aqui mais uma vez olha aqui um sintoma mais avançado aqui o sintoma no ramo sintoma inicial e o sintoma mais avançado aqui inclusive causando a queda de frutos como manejo né do ácaro a gente tem que estar se baseado na inspeção inspeção de folhas frutos e ramos né e aí a gente tem que fazer intervenção de manejo quando a gente atingir o nível de 10% dos frutos ou dos ramos com a presença de pelo menos um ácaro né em média tá a gente vai lá vai contar contar seleciona lá uma amostragem lá de 10 plantas coleta os frutos avalia de cada lado da planta lá os frutos um fruto de cada lado da planta e faz a contagem se tiver em média um ácaro por planta tem que fazer o controle como manejo alternativo a gente tem recomendado a cauda de focausca ou por uso a base de enxofre que tem mostrado uma eficiência boa inclusive é um efeito desalojante né mas tem que ser feito no início do desenvolvimento dos frutos quando esse fruto estiver em torno de 5 centímetros de diâmetro que a gente fala que é o tamanho da bolinha de ping pong né bom outra praga que é muito comum principalmente né em produtores que gostam de fazer uma nutrição bem bem eficiente aí do da da planta né e muitas vezes acaba pesando a mão um pouco no nitrogênio favorece a população dessa praga aqui que é o pulgão preto do cítrus né esse pulgão aqui ele é bem específico do cítrus aí normalmente não tem a forma alada quando aparece a forma alada é apenas para dispersar para outras plantas porque ele vive em colônia né atacando aí as partes mais novas da planta brotações e folhas novas né então eles os danos que eles causam né os danos diretos através da sucção de seiva e o encaquilhamento de brotos de folhas e brotos novas você verifica lá que aquela brotação nova está toda encaquilhada está toda enrolada e você vai observar a presença lá dessas desses insetos né e os danos indiretos questão da transmissão de vírus e um dano direto mais importante que é a questão da fumagina né geralmente caracterizada pela presença de insetos sugadores que é um fungo preto que cobre a planta toda e desenvolve aqui nas fezes dos insetos sugadores olha só mostrando aqui o que estão os inimigos naturais que é importante verificar essa questão dos pulgões também quando a gente percebe na colônia esses pulgões aqui mumificados que tem essa característica de ser mais arredondados e tem essa coloração aqui dourada isso significa que ele está sendo parasitado por essa respinha aqui ó tá naturalmente elas são associadas aos pulgões e muitas vezes elas estão fazendo um certo controle natural se a gente entra com um produto não seletivo você acaba reduzindo a população de inimigo natural e esse controle biológico natural ele vai por água abaixo e a tendência é aparecer a população da praga com mais frequência então tem que estar atento também quando for utilizar algum método de controle utilizar aqueles também produtos mais seletivos além também da joaninha que é um predador muito eficiente do pulmão que é um adulto aqui é larva que promove esse controle biológico natural da mesma forma se você usa um produto não seletivo você causa uma redução da população dessa joaninha desses inimigos naturais e aí você vai ter problema de reinfestação da praga com mais frequência então está atento quando for fazer escolher os métodos de controle as coxonilhas a gente colocou aqui algumas coxonilhas que ocorrem nos citros é claro que você vai ter uma gama maior de coxonilhas existe mais espécies que podem ocorrer nos citros são muitas espécies a gente colocou aqui uma das principais que a gente tem identificado nos cultivos de citros no nosso estado nossa região são essas coxonilhas aqui de carapaça oxídeos essa coxonilha parda é a coxonilha verde que também ataca o café e muitas vezes a gente tem aqui a questão mesmo a questão da mosca também tem a questão das coxonilhas migra da lavoura do café também para os citros essas coxonilhas tem um formato arredondado e normalmente estão localizadas nos ramos e brotações dos citros e aqui as coxonilhas farinha são os pseudococídeos principalmente essa aqui que também ataca o café a coxonilha branca do café também e que também ataca os citros essa espécie aqui a gente tem que estar muito atento com relação às coxonilhas principalmente naquelas regiões onde tem o café e os citros muito próximos e também ela favorece a questão da fumagina como todos os certos sugadores além do pulvão coxonilha também aqui outra espécie de coxonilha da coxonilha de placa o tese que também está associada aqui à presença nos ramos e normalmente na nervura central das folhas a característica dessa espécie sugando o selo na folha aqui nessa nervura central e nos ramos aqui também tem essa coloração branca aqui uma secreção branca aqui e essa espécie de coxonilha aqui que é a coxonilha de cabeça de prego que eu gosto de chamar atenção porque ela causa muita confusão com relação à mosca negra a gente vai falar da mosca negra mais adiante mas muitas vezes o produtor confunde com a mosca negra e na verdade é a coxonilha de cabeça de prego ela ataca as folhas pode atacar os frutos também tem essa questão de parecer muito com a mosca negra mas o exame mais minucioso já é facilmente você consegue separar normalmente ela é mais achatada não tem aqueles prolongamentos que a nínfla de mosca negra possui a gente vai mostrar mais adiante e a postura dela não é em espiral a postura dela é dispersa aqui aqui mostrando os inimigos naturais de coxonilhas assim como lá os furgões tem aqui os parasitoides de coxonilhas essa espécie aqui o leptomásticos é uma vez parasitoide dessa da coxonilha farinha de modo geral e essa joaninha preta aqui é uma joaninha específica de coxonilhas utilizador de coxonilhas é importante a gente estar atento mantendo a população desses inimigos naturais aqui é um exemplo de uma coxonilha mas existe outra espécie de coxonilhas também associadas espécie de joanilhas associadas a coxonilhas e que também estão ali naturalmente fazendo controle E por fim uma mosca não menos importante a gente tem verificado inclusive que tem aumentado muito a importância essa praga no sítio do nosso estado é a mosca negra a mosca negra embora tenha o nome de mosca ela é um inseto sugador também é um emítero essa espécie aí tem origem asiática mas foi introduzida no Brasil em 2001 e nós detectamos no Espírito Santo no ano 2012 tá então chegou no Espírito Santo já causando rapidamente dispersão e hoje em dia a gente tem muito problema com ela principalmente na região mais quente e na cultura do limão né que ela é um hospedeiro de preferência dela como eu falei lá da coxonilha cabeça de prego ela pode confundir um pouco porque tem essa questão de a ninfa ser muito parecida né quase matura mas se a gente for olhar com mais detalhes a ninfa tem esses prolongamentos né então tem todas as ornamentações a coxonilha não possui e o adulto é claro né é um inseto alado né tem asa que é facilmente distinguível do da coxonilha e além disso a questão da postura né postura em espiral sempre postura em espiral os ovos tem essa formato aqui alongadinho aqui né mas sempre a postura em espiral observou a população lá né um inseto escuro tal e verifica tenta verificar a postura se tiver em espiral é uma grande chance de ser a mosca negra olha só detalhe da postura sempre em espiral isso aqui é bem fácil distinguir na folha as níveis são muito ativas achatadas coloração escura então essas níveis realmente pode causar uma certa confusão e as pulpas aqui normalmente junto com as níveis vai ter as pulpas ela tem esses espinhos aqui isso aqui diferencia já da população de coxonilha o ciclo é bem longo tem 45 a 133 dias mas elas tem uma fecundidade muito grande uma capacidade de crescimento da população muito grande causando dano rapidamente a cultura acho que aqui perdeu desconfigurou e perdeu aqui as imagens não tem problema então o que o dano que ela causa as folhas novas em crescimento pela sucção de seiva mas o principal que as pessoas têm detectado é a questão do fungo crescendo sobre o líquido eliminado por essa praga como a população dela normalmente é muito grande ela também favorece a proliferação desse fungo da fumagina que vai cobrindo flores cobrindo frutos reduzindo a respiração fotossíntese das folhas e nos frutos também ela deixa essa fumagina cobre o fruto e mesmo quando vai para pós-colhete fazendo a lavagem desse fruto ainda fica um resíduo lá que isso comercialmente interfere na qualidade do fruto no padrão comercial do fruto e estima-se que ela pode causar cerca de 20 a 80% de perdas então para essas pragas que eu citei aí coxonilha pulgão e essa música negra é uma alternativa para quem quer utilizar aí uma produção orgânica ou produção sem utilizar os receitos convencionais essa receita que é bem fácil de fazer que é com detergente neutro com óleo vegetal e pimenta malagueta a gente tem feito alguns trabalhos aqui avaliando isso aí e colocando essa pimenta malagueta infusão no óleo na faixa de 30 gramas de pimenta para 100 ml de óleo ou 30 nessa proporção aqui de 30% e deixa pelo menos 48 horas de preferência deixar até uma semana para você estar concentrando a capsaicina e a pimenta nesse óleo e utiliza esse óleo mais detergente aí depois desse óleo pode também ser feito sem a pimenta mas com a pimenta aumenta a eficiência você pega o detergente e mistura o óleo tira o óleo lá a pimenta você separa para não ter problema de tupir os bicos pulverizador e esse óleo na proporção de 1 para 1 com o detergente você faz uma emulsão misturou fez essa emulsão você dilui depois em água de 2 a 3% dessa emulsão e pulveriza molhando bem as plantas direcionando para o alto biológico você tem um problema lá seja a coxonilha seja o pulgão ou a mosca negra molhando bem você tem uma eficiência de controle satisfatória então essa calda aqui de óleo sabão e pimenta coxonilhas pulgões e mosca negra então só destacando aqui alto volume de calda a gente prefere de 3 a 5 litros por planta adulta e pulverizar no horário mais fresco por dia para reduzir o problema de fitoxidez e aqui mostrando a calda sufocáusca nós temos um vídeo também no youtube mostrando como fazer a calda sufocáusca embora um pouco trabalhosa porque você tem que fazer tem que ferver mas os ingredientes são simples a cal de preferência cal virgem o enxofre uma vasilha de ferro e faz vai despejando a cal na água água fervendo que já está fervendo já e depois vai adicionando o enxofre aos poucos sempre mexendo sempre fervendo até ela atingir esse ponto aqui ou divide a buticaba que é o ponto da calda ela além de servir para como acaricida ela também tem respeito para algumas doenças fúngicas para coxonilhas também auxílio no controle de coxonilha triplos outros insetos sugadores além daquela do resíduo que fica no fundo aqui muitas vezes fica um resíduo no fundo da calda que não dá para colocar no pulverizador você pode usar pincelando os troncos para repelir a questão das brocas que atacam tecidos lenhosos então olha só a gente também publicou alguns folders aqui da mosca negra falando um pouquinho de biologias dando manejo então quem quiser aqui tem a biblioteca do Incapé está disponível e também da leprose dos sítios também disponível na biblioteca do Incapé bom pessoal acho que eu quis também agilizar um pouco daqui a pouco eu só falo um pouco das doenças aí e é isso mais ou menos que a gente tinha para abordar com vocês aqui com relação às pragas principais pragas dos sítios abre o papel agora ou no final Luiz? no final Salazar deixa o Elson então o Elson apresenta depois a gente vai tirando as dúvidas ok obrigado mais obrigado Salazar pela apresentação é sempre importante a gente conhecer sobre as pragas eu vou alterar aqui a apresentação do Elson rapidamente eu passo aqui pode se apresentar aí e fazer a pergunta tá lá tá lá vou ter o óculos aqui porque a idade está dificultando a leitura muito obrigado pelo convite agradeço antecipadamente né parabenizar aí os colegas pela feliz iniciativa né treinar os colegas dos escritórios os produtores que estão participando então é uma satisfação pra mim estar participando junto então vou passar o slide vamos falar só da Pinta Preta que o nosso sempre é pequeno e o slide lá da mancha alternária a gente passa os colegas do escritório pode pegar a palestra sem problema lá então nós estamos à disposição pra ajudar então vamos falar da Pinta Preta né você vai participar da doutora Mariana abração vamos lá próxima slide comigo então sempre mostra da apresentação o doutor das plantas né nós do centro aqui do INCAPER temos doutores né porque a gente fez mestrado doutorado mas isso não quer dizer nada mas a gente tem que saber produtor rural segue no escritório né doutor das plantas então quem está atendendo o produtor a gente tem um trabalho diferenciado dos outros né nós não temos que vender nada nós não temos que fazer nada nós sempre precisamos atender o produtor da menor maneira possível isso é importante dar sempre treinamento né os colegas do INCAPER nós tivemos essa oportunidade de estar juntos então sempre lembrar desses lá doutor das plantas o doutor Salazar falou muito bem das pragas aí né então nós temos que ser o doutor das nossas plantas atender bem o nosso produtor ter pacientes por qualquer cultura né tem essa facilidade de interação vamos esquecer do Ivar não que isso é muito importante como a doença ocorre é uma coisa bem rápida né a gente tem que saber os colegas às vezes tem gente mais antiga tem gente mais nova né participando da live então o que a doença ocorre nós temos que ter o patógeno né nós temos que ter os cultivais nós temos que ter o clima e consequentemente a doença se eu tenho uma variedade que é resistente eu não vou ter a doença se o clima está seco eu praticamente eu não vou ter doença nenhuma e se o patógeno não está presente obviamente não vai ocorrer doença talvez ele tenha que guardar em mente isso aí para atender um produtor ah está seco eu vou usar produto para que não precisa ah o cultivar é resistente ah o patógeno não está presente né depois vou dar um exemplo às vezes ah não tem um cancicito graças a Deus no Espírito Santo causado com a bactéria né então vamos trazer o patógeno aqui na região né no estado aí vem importante o trabalho do IDAF né de acompanhamento de fiscalizar a viver tá bom isso aqui é o nosso dia a dia no campo o produtor vai entender o produtor ah que às vezes ocorre muito fatura biótico eu não quis botar na palestra lá de manhã alternária tem isso a gente vai no produtor várias vezes a planta está morrendo no campo ah está amarelando arranca a planta que é raiz torta raiz novelada o cara acha que é fitófita não é nada de fitófita fitófita tem que estar chovendo o dia inteiro né a ultimidade encharcamento do solo então a gente tem uma certa experiência como chega né aqui é um exemplo bem típico como é que o patógeno chega na região né através de muda caminhão né isso aqui é uma foto em Bermate vou contar a história depois né um exemplo como é que a Pinta-Pedro chegou aqui né e vai discutir como chega através disso né se o patógeno não está presente como é que ele vai chegar geralmente é através de muda né então esse é um problema que a gente tem que enfrentar muito daí o importante é a fiscalização entre os colegas do IDAF no Ministério da Agricultura né nós estamos nesse embrulho aí que no Ministério não repassa né para o IDAF a fiscalização dos deveres não vou discutir isso mais porque eu já fiquei com cabelo branco em casa disso dá um abraço vamos embora é um exemplo típico aqui quando começou a aparecer a Pinta-Preda a gente evitou no supermercado eu cansei de fazer isso né você via lá no supermercado teria até nota o Castelo nos via na época vem com a pé então você vê cheio de Pinta-Preda ah não é você não vai chegar no Espírito Santo mas estão fazendo planejamento tá 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 aquele é o baú né aí o que acontece tem um supermercado cheio de piquenide aqui piquenide tudo de essência do fundo eu vou mostrar mais da frente era muito comum ir no supermercado e ver isso aí eu tentei uma batalha que é um supermercado grande importador fazia a lãs de São Paulo e por isso aqui tudo era Pinta-Preda como dissemina né a doença chegou no lugar como é que vai disseminar principalmente fungo é vento respingo de chuva no nosso caso aqui vamos falar um pouco da Pinta-Preda é mais é piquenide é estrutura que eu vou mostrar mais na frente seria muito importante ir para o respingo de chuva depois vento e chuva é inseto né no caso do crímico por exemplo é transmitido para o inseto né o Júlio falou um pouquinho aqui do acro da leprosa também é transmitido pelo inseto o acro irrigação por mutação que a gente não usa semente não no nosso caso e muda infectado obviamente que sim sapato trator é mais para fungo de solo no caso de fitofre por exemplo do ciclo né está na área leva para outra área fitofre acaba passando para outras áreas então isso que é importante saber vento é difícil né não é que nós vamos tentar parar o vento né ser que o tipo dentro da estufa né outra coisa importante para dar distribuição na lavoura isso é para qualquer cultura né isso é muito comum às vezes agregado o que chama agregado está na reboleira muito comum para fungo de solo fitofre por exemplo em cintos ela não vai ocorrer na área total né ela vai ficar no canto lá lugar mais um lugar mais encharcado então geralmente fungos de solo né por exemplo murchadeira do tomate por exemplo né ela sempre ocorre fusada de tomate fungos de bactérias do solo tem a tendência a se agregar depois ela vai disseminando e o acaso é quando vem distribuição pelo vento né o ternário por exemplo o canto outras doenças vai pelo vento aí acaba sendo um acaso na planta não tem lugar que ela vai parar e ficar ali e a partir dela vai disseminar a para toda contou rapidinho a história da Gignade do Cintricap que é a pinta pedra do Cintos né então vocês veem começou no Rio de Janeiro não vou ficar na Univade que é muito chato então a primeira decepção foi Gerardo Monteiro dia 15 de setembro 2002 então vocês imaginam depois ela se parou porque ela começou lá em Rio de Janeiro em São Paulo veio para cá chegou no Espírito Santo foi o primeiro relato oficial de 2002 aí Gerardo Monteiro até a da varanja aí da doutora Mariana aí eles pediam a Monteiro a Alegre depois ela foi dormir domingo marxista apareceu aqui na Polcã em junho de 2009 região de dezembro para a Vitória ali Birebicas por ali mas ficou por ali graças a Deus ainda né porque se não vem cá pra cima nós vamos ter muito prejuízo né a Polcã que é uma cultura extremamente importante de produtor você vê tem produtor igual o Zandonate colheu o Polcã acabou de colher tem duas semanas atrás né deu o Polcã 60 reais a caixa olha o valor né que é a agregação depois no mundo ela veio com o dia inteiro nós temos as perdas quantitativas que é a dos frutos e qualitativas aspectos externos né internos ninguém vai querer comprar o fruto tiver uma lesão lá no fruto a pessoa não compra com isso é nós consumidores são assim né a gente traz voar da China que é um ar bonito mas não tem sabor de nada vem no navio 180 dias tratado com tudo a gente prefere comprar o da China do que comprar o brasileiro que é de Santa Maria de Etibá né só pra você ter ideia o ar está sendo medido na rosa a 5 reais o quilo o ar lindo maravilhoso de Santa Maria o supermercado é 16, 17 reais a gente prefere às vezes ficar muito na coisa bonita e esquece da parte que a gente está ativa então pensa sempre nisso né aqui foi o primeiro relato que a gente fez na época foi a primeira vez também que se fez uma bobagem né ser um marcador molecular identificamos né o fungo já veio de marcador molecular na época foi primeira vez que faz identificação do fungo anais molecular na época pelo trabalho do INCAPÉ junto ao professor do fundecito na época só pra vocês terem noção de que melhor ocorreu no estado a gente tem que procurar divulgar essas coisas pra sempre levar o INCAPÉ à frente o que a gente fazia na época quando aparecia o relato da doença a gente tem que fazer comunicação de chefia né então vocês estão vendo a carta que na época era o doutor Lúcio chefe regional aqui né então a gente vê falando atenção chamando atenção o que tem que ser feito para tratar isso aí né tomar divisão na região tratar essas coisinhas que a gente tenta fazer com o pesquisador pra alertar né todos nós somos pesquisadores a gente fala pesquisador que é o jeito né os confissionais em CAPÉ nós somos de órgão público a gente tem que sempre procurar levar o melhor então fazer as coisas certas né parecer uma coisa diferente procura quem vai penalizar não é eu né nós funcionar em CAPÉ quem vai ser penalizado é o produtor né todo mundo sabe bem disso então vou dar os sintomas né ela tem vários sintomas a pinta é uma a doença do fitopatologista é legal porque ela tem olha quando é de sintoma aquela calma na planta né aquele sintoma típico né então vou mostrar uma foto vou passar rapidamente né então tem muita foto aí foto à vontade olha aí né vocês veem bastante foto aqui ó essa estoura de dentro que eu te falei aqui é o piquenite se a gente vier com a lupa eu já não enxergo bem que é 61 anos o bicho pegou já então até peguei o óculos aqui tem um piquenitezinho isso tudo e esse senso do fungo aqui dentro eu vou comentar mais à frente a partir daqui ele sai daqui que dentro vai aí precisa de água né então por isso que é importante saber se o tudo o fungo como é que ele dissemina para tomar as medidas melhores tem que ir vamos olhar sítios por cima né obviamente no maneiro a gente vai comentar isso aqui de novo são vários sintomas diferentes uns são meio os outros são defundecidos né na época a gente fazia muito desculpa aí a maioria das fotos foram tiradas já ou não olha só a quantidade de lesão tudo tem um piquenitezinho então se tudo for uma parte do fungo aqui dentro né como você vê aí o negócio não era brincadeira né aqui já é um sintoma diferente de fúria ligada né aqui de novo falta a vontade para vocês ficar aí pode usar a vontade as fotos não são minhas são nossas né vou passar a rata Pocã foi do que apareceu a Pocã né a gente ficou muito preocupado graças a Deus já está aí para baixo ainda um pouquinho aí grande castelo um pouquinho Domingo Martins aqui na parte de Beriricas nós esperamos que ela não venha aqui para cima senão vai ser o grande Conceição do Castelo Domingo Martins Domingo Martins Domingo Martins são grandes produtores de Pocã e com uma cultura espetacular com um rendimento muito bom e valor agregado ao produtor de valor grande demais então aqui né limão aqui gelta vocês estão vendo aqui ó mexer Pocã de gelo no inteiro na época o doutor Arleu fez um trabalho espetacular trabalhando no IDAF né fez o primeiro foco lá então vocês estão vendo aqui ó a gente recebia todo o material de novo ó tá vendo e muitos sempre mostrando a parte de dentro aqui que é o pequenito de estudo fungo ó todo novo Gênero Monteiro Cíceres né de novo Arleu aí foi tudo sub só trazer pegar a moda famosa mexerinha que tá no Dungueirinha né que é o que é um problema que serve para nós na época é o que mais vinha que trazia o laboratório eu achava boa porque eu chupava mexerica depois né tirava a casca mexerica é muito boa pegar a moda aqui é o Dungueirinha aí então vocês veem de novo a bega moda sentou menos fruto ó aqui dentro de novo pequeninho né vocês estão vendo aí aqui ó o atua do fungo esse aqui se eu dissemina se tiver água qual que é importante saber se o atua do fungo exatamente por isso então ele vai disseminar através da água a gente vai mostrar mais a frente aqui o pessoal na época trazia para o laboratório do Incapé né aqui do regional aqui nós olhamos aqui nesse ar aqui tem o Ramiro esse trazia de Vitória eu achava bom demais porque eu sempre tinha mexerica aqui para chupar né aí lembra da peça tudo esse aqui era campeão de pocaria nesse ar de Vitória toda semana trazia material de fora aquelas coisas já sabe né o vinho demora tomar atitude aí acabou dando o que deu se tomar uma folha né eu nunca vi aqui em cima nem já não tem na época né que a gente voltava muito aí de folha mas se observar também vai ter o piquenitezinho estuda de dentro aqui dá para ver tá não é difícil também não é assim essas folhas não são lindas são lindas é difícil você ver esse então no ramo ele coloca o fruto novinho mas isso não é ali também depende da intensidade da doença celeridade você vê aqui tem um espinho a gente fala de São Paulo né nossa aqui aqui quando é o fungo quando faz o lamina na numidicultura BDA que eu já mostrei o fungo caracaxenta ruim de crescimento mas faz um grande estrago nas plantas aqui é fácil que eu vou mostrar aquela estrutura que eu mostrei para vocês chama-se piquenite né ele fica preso aqui dentro aí quando você aperta lá na lamina vai sair a estrutura ele é disposto ele parece né uma sementinha de que essa planta lembra o que aquela planta boa para esqueci o nome agora depois eu vou lembrar então isso aqui já não é pinta preta né no caso aqui a árvore da leprosa como o colega muito bem falou diferente tem essa escala amarelada em volta um né aqui voltando de novo só para lembrar o tempo vou passar umas fotos para vocês verem isso aqui é um pouco diferente estrelizou amarelado como anterior né olha isso aqui vamos passar aqui de novo então isso aqui é mancha de alternária esses quatro que eu passei anteriormente é mancha de alternária né causada por alternária alternata é um fulgão muito importante para o Pocan aqui que está na outra palestra eles vão ficar para vocês aí para os colegas do escritório ela forma essa se machucadinha pega no fruto e pega na folha aqui o exemplo mancha de alternária né ela causa um desfolio só chama as vezes que é ataque de formiga não é não é mancha de alternária alternária alternata é um fulgão que é disseminado pelo vento que ocorre bastante no nosso Pocan aqui na região mas o produtor é tão bem esperto com ela já sabe se o manejo direitinho tem que fazer mas é um problema para nós aqui na região né em outro lugar também é alternária né então ela pega no ramo também bem diferente vocês veem totalmente diferente da pinta preta lá aqui de novo né seca dos ramos tá então disseminação então esse fungo é como eu mostrei para vocês disseminado pelo vento né e um pouco pela parte mais importante para nós é os pequenitos né que eu falei que é a estrutura que vocês dêem na foto lá tem a forma sexuada que não é muito comum na nossa região mas a região de São Paulo que a doença está mais importante lá eu vou mostrar o ciclo rapidamente para vocês aqui então é outro problema certo essa doença isso aqui os frutos são suscetíveis até de 5 a 6 meses ou seja praticamente ele é suscetível a vida toda praticamente então por isso a dificuldade de controlar a doença né ele tem um fruto até 5 a 6 meses e o fruto fica suscetível a doença outra coisa ele fica na forma latente você não vê o sintoma ele está nas folhas né aí você tem uma condição favorável e ele aparece daí o importante é que ele apareceu em outro estado como é que ele foi aparecer na região na região naquela época em 2002 possivelmente ele vem muda de outro estado e nós qual é se o outro estado traz muda para nós sempre né criticando São Paulo pelo contrário mas a maioria das doenças vem do estado de São Paulo que é a maior oportunidade de cinto tem muitos viveiros e mudam e viveram então a briga era exatamente isso aqui para não deixar entrar só como São Paulo foi mais inscente na né comecei o Ministério de Cultura na época e acabou o que pagam ficou uma quarentenária a mais então isso aqui é um problema legislativo né a gente participou de muitas reuniões e infelizmente às vezes a parte técnica fica a desejar né então vocês estão vendo aqui o ciclo da mancha mancha preta dos filhos aqui é o nome aqui é o nome a fase sexual e aqui é a fase sexual filostíquita então o que acontece é exatamente isso aqui nós temos aqui não vamos falar só do piquenite que é a nossa fase mais importante se toma na folha piquenios porque eu quero que é a formação dos piqueninos e vem pra cá então vai ficar que se toma na folha fruta e vai e vai ficar nesse ciclo aqui essa parte que eu falei que é a forma sexual praticamente não vê quando vê a folha caída no chão porque o fundo cai a folha cai no chão e vai formar a folha de essência também pra sobreviver então praticamente no estado nós nunca chamamos de ser odotece pode ser que agora faz muito tempo a gente não roda por aí pra ver mas nós nunca chamamos essa fase na época o gerônio não tem rodava muito aí nós nunca chamamos essa fase sempre achamos essa parte do piquenídeo que eu mostrei pra vocês que a disseminação tem respinho de água tem que ficar preso aqui só sair daqui e vai e o ciclo continua cai na folha gemina na superfície do fruto na folha e continua o ciclo da doença então a disseminação pelo vento como eu falei pra vocês mas o mais importante é a água então a gente tem que sempre qualquer doença como o doutor já falou do ciclo do ácaro toda doença tem um ciclo também então a gente tem que procurar atuar onde atua pra evitar da doença eu vou falar isso na parte de controle de vocês lá né então a questão de manejo né quando o doutor falou manejo integrado tem que tomar várias medidas não é uma só a nossa primeira medida é a exclusão o que é a exclusão é a medida de deixar a doença chegar nós não atuamos direitinho na questão do certificado sanitário de origem que realmente infelizmente é só um papel morrido às vezes nós não atuamos no viver direitinho a multa acabou chegando no Espírito Santo em 2002 né começou gerando montez muda sadia folha sem sintomas faz latente né a gente sempre fala pelo amor de Deus não traz muda de fora vamos tentar valorizar nossas verices aqui pra qualquer cultura nós sempre vem do gringo aí batendo nas nossas portas imagina chegar o gringo pra gente aqui que nós vamos fazer né olha o custo disso aí nós temos um projeto cuidar feito do rio levantamento correndo atrás então a gente tem que tomar esse cuidado certificado de sanitário de origem é coisa muito séria então a gente tem que valorizar o idarfo curar correr junto né erradicação se aparecer região serrana de repente o que a erradicação eliminar logo no início parecem dois produtores mas vão ter que fazer uma eliminação pra evitar doença esparramar pra região toda infelizmente tá só lá pra baixo ainda não chegou aqui em cima né as plantias de poucã estão só crescendo é doença extremamente agressiva poucã também alguns trabalhos de essência genética o IAC tem feito alguns trabalhos lá pra ver se acha algum material existente né aranjo outras coisas mais sangerinas então mas esse aqui é um trabalho de pesquisa ainda não chegou um material 100% existente né resistência vertical que a gente chama e o maneiro do pomar né maneiro do pomar o Júnior falou o negócio do acro aqui nitrogênio isso que vale pra doença muito mais adubação nitrogênio a gente adora usar nitrogênio é um negócio absurdo qualquer cultura o cara quer ver a planta bonita lá folha novinha aí rasinha né pouca casca aí vem aí esquerda adubação com calço e potássio geralmente esses dois elementos são importantíssimos pra doença lamela média né formar lá a estrutura da planta né então adubação a gente tem que procurar ninguém quer fazer o pessoal mesmo quer fazer a análise só aí vai na loja e conta o adubo folhado de 120 contas em vez de comprar dois sacos de calcário é 3, 4, 5 reais pra ajudar a botar o calço né então isso que a gente tem que tomar nós no órgão público comer café a gente tem que sempre falar esse produtor né fazer esse análise solo né isso aqui é muito importante pra doença qualquer doença né seja pra cito pra café chegar a seu dinheiro com porcaria e deixe de fazer isso questão de poda desbrota e ramo seco né você tem que fazer é difícil laranja mais difícil pro campo só trabalho que o doutor Sebastião fez aí nós temos inúmeras palestras estão vendo a parte que você viu a parte de né da doença de alternária a gente fazia muita poda desbroca e ramo seco ramo seco acontece o furo fica no ramo seco você não tá vendo o meio tá lá deu uma chuvinha ele vai começar a disseminar o pequenito já começa a esparramar a doença e questão do arejamento né a hipótese é exatamente por isso arejamento arejamento você tem o que no arejamento você tem flu de melhor qualidade você tem luz na planta você tem tudo muito comum alguém compra um sítio aqui na região serrana eu tô com eu tô comprando uma palma você vai ver o que é o que é reformagina como o Júnior comentou né então o que é isso aí por quê tá um lugar muito úmido adençoa demais plantou perto né aí o problema é sério então não tem que fazer e questão de quebra-venta a gente vê o que pode fazer pra deitado o fundo chegar né no nosso caso são poucos que as áreas são grandes né tem por outro tem que executar de laranja né a gente vê da gente aqui pelo Monteiro e outras regiões parecidas aqui um exemplo já mostrei essa foto que a sonda muda né é uma foto bem antiga tem foto normal mas é questão de ilustrar como é feita as coisas antigamente então fungicida né pra quem quer usar o produto é um é um princípio de manejo também como eu falei antes o número de aplicação vai depender das condições que mais principalmente chuva nós estamos passando agora praticamente três semanas que não chove aqui na região né como a gente não usa aspersão então a maioria né cotejamento ou aquela com baixo não precisa de aplicar produto né que eu comentei com vocês ó até cinco, seis meses o fungo penetra na planta na folha principalmente no fruto no fruto casa olha aqui então 24 semanas de idade vai purizar toda semana ou vai quebrar né o produtor principalmente né vai gastar os custos vai ficar altíssimo então o número de aplicações não é fazer um calendário de aplicação como você vê ah tá chovendo eu vou usar o produto tal não tá chovendo eu vou continuar usando você vai pra qualquer cultura é uma rede integrada né tem que ser essa é a vantagem que a gente tem que fazer o acompanhamento é constante aqui história do pomar a gente tem que procurar sempre como né nós somos funcionário público tentar ver pegar não precisa entender para os produtores pega os produtores cinco, seis faz história do pomar faz o acompanhamento é constante e vão fazer aquele produtor de referência para a gente levar as pessoas fazer o trabalho não vão poder atender todo mundo não tem como o produto tem vários produtos né por exemplo cobre produto ser realmente importante você pode usar trabalho preventivo cobre produto de contato comer de contato ele vai ficar na superfície da flora somente se chover vai ser lavado aí vão ter que entrar com o produto sempre tem vários né só entrar no sábio e dar feio né vou ter lista atualizada né cuidar tem que ver os produtos que estão cadastrados no estado às vezes o cara fala ah o produto está fiscalizado pode ser usado mas não está cadastrado no estado nós estamos cometendo irregularidade o produto tem que estar cadastrado lá no sábio do IDAF só entrar lá e ver os produtos do cargo da sábio passivos outra coisa importante é o mesmo princípio ativo a gente esquece ah eu estou usando o mesmo produto só o nome é diferente mas é o mesmo princípio ativo nós temos que preocupar com isso produto A B C e ver tudo é igual só o nome é Zé outro é Jão outro é Pedro é tudo família Costa só não serve tem que ser família Salazar um exemplo não podemos tirar isso aqui não podemos mesmo esse tipo ativo a gente tem que sempre procurar mostrar essa oportunidade para o produtor de usar o produto nós vamos usar não é problema usar o produto aqui no exemplo que eu falei para vocês tem um dia correntes que a gente fazia na época tudo anotadinho o laboratório fazia os laws encaminhava para o Idaf na época vocês viram que estava aqui em 2005 tirando um teiro que é o pessoal que tinha mais problemas então isso que vocês viram que a gente sempre fazia na época as amostras chegavam a gente só vendo o rapaz de Idaf teriam as amostras tudo organizadinho em gelo o pessoal muito caprichoso então a questão é isso aqui vigilância com sangue de todos nós a pinta preta esse é o nosso grande problema que eu vou ter uma fala do Aleu que a gente rodava na época eu não tenho onde apareceu o primeiro foco da doença então vocês estão vendo a doença veio de fora e chegou aqui então nós temos que tomar mais cuidado não tem dificuldade depois que a doença chegou vocês viram que eu mostrei na apresentação não foi fácil vocês compararem ver como é que a doença dissemina então voltando de novo na vigilância é constante de todos nós os hidratos em capé os produtores e nós técnicos porque depois que chegou nós vamos gastar dinheiro nós vamos contaminar o ambiente os frutos vão ficar tudo com problemas resíduos então isso que é o nosso papel como órgão público também sempre fiscalizar e sempre para ajudar o produtor tem dúvida traz material para o em capé o doutor Júnio já falou aqui anteriormente nós estamos aí para ajudar o produtor se for laboratório em capé já tem 23 mil análises feitas então é bastante coisa então é isso você vê que por isso eu falei da pinta preta vou deixar para a pergunta e eu agradeço de novo a oportunidade e só reforçando a questão da manhã alternada fica lá com o pessoal que é uma doença mais fácil de se controlar e qualquer dúvida nós estamos à disposição sempre aqui ajudar os produtores correr atrás e parabenizar o pessoal da em capé por essa minha feliz iniciativa de fazer essa capacitação é muito importante para os técnicos colegas nossos porque os caras mexem com tudo o cara mexe com o leite mexe com alergia diferente de pesquisador que mexe com a parte de doença no meu caso o doutor Salazar que é a parte de praga e parabenizar de novo pela pela feliz iniciativa muito obrigado continue Oi Alisson obrigado aí pela apresentação Salazar você consegue conversar com o Rogério aí para achar o ruído como? o Rogério está saindo mais do fundo do que o Elcio deixa eu fechar a porta aqui perfeito então Elcio obrigado aí pela apresentação o Elcio é uma pessoa bem espontânea que gosta de resolver o negócio ou é ou não é é assim que é importante então pessoal eu gostaria então de abrir para as perguntas né eu vou eu vou iniciar aqui já temos algumas perguntas a pergunta da nossa colega Márcia qual o intervalo entre aplicações dessa calda de pimenta de unha quantas aplicações para ter a resposta então como a gente sempre fala a gente não recomenda assim o calendário de pulverização e mesmo as produtos alternativos né então tem que fazer inspeção observou a presença lá né faz a avaliação da planta tem a presença da mosca negra né o caso acho que da mosca negra aí né isso faz a pulverização e você pode fazer um intervalo aí entre as pulverizações aí de em torno de sete dias né para para pegar aquelas aqueles insetos que não foram pegados na primeira pulverização um teste que a gente fez assim com duas vezes que faz essa pulverização já reduz bastante é claro que ela vai vai aumentar sua população quando começa o período de chuva ou irrigação entendeu e aí você talvez tem que fazer mais intervenções mais pulverizações é mas eu umas duas pulverizações já seriam suficientes para reduzir bastante a população dependendo das condições ambientais também então a recomendação é assim fazer a inspeção aplicar a cauda observar se verificar em setos vivos faz mais uma vez entendeu e vai acompanhando então não tem não tem um padrão de contas específico vai 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 ser variável de acordo com as condições de cada de cada plantio de cada local né tá certo ok é temos uma pergunta no youtube do nosso colega Newton Santos da Embrapa Mundial de Cultura é colegas excelentes apresentações gostaria de saber se a prática do monitoramento de pragas e doenças é uma constante entre os cintricultores nessa região não ainda não é uma prática é muito bem adotada como eu falei né é vários fatores interferem na adoção de uma lei integrada de pragas é principalmente questão do conhecimento né da praga da biologia da praga e é por isso que a gente está aqui né tentando trazer um pouco dessas informações para permitir que o nosso técnico nossos agricultores possam utilizar esse maneiro integrado de forma pelo menos mais bem orientada né mas é um desafio nosso com o técnico né tá sendo tá colocando isso como uma premissa no maneiro de praga né não e evitando a questão da qualidade de pulverizações tá mas ainda é uma realidade que a gente não vê com muita frequência alguns produtores que a gente acompanha utilizam mas isso ainda são poucos ainda que adotam esse sistema de maneiro de pragas eu acho que é o nosso desafio como técnico né é tentar produzir isso aí o maior número de produtores possível e tornar isso uma prática convencional Luiz com relação à doença né especificamente é a mesma situação da praga né alguns produtores a gente tem adotado fez um trabalho diferenciado dois exemplos é o uso anonáide produtor de polcâncer de rosserrana ele sempre com melagrom também tem facilidade mas ele sempre traz nada junto e o salazar aplica o seu produto na hora certa quando precisa não fica gastando produto à toa né é um trabalho que ele tá fazendo diferenciado e como eu mostrei no ciclo da doença os produtores podiam fazer isso só que a gente tem um problema maior a gente faz o trabalho de formiguinha e depois os caras vendem produto infelizmente então essa que é que a dinâmica às vezes é do produtor de qualquer cultura então o nosso trabalho é um trabalho difícil às vezes por isso por exemplo como eu falei não tá chovendo vou usar produto pra quê vou usar um fungicida pra quê então isso vai entrar na página em capé tem lá previsão de tempo de chuva né capé forma isso do produtor aqui o cara vai usar produto se não tá seco não tá chovendo vou usar produto tomar uma chuva alternária pra pinta preta não vou né a gente sabe isso que é importante a gente sempre treinar os colegas por exemplo da pinta preta a disseminação é mais depois esse pinto de chuva eu não vou molhar minha porcão por cima eu não vou molhar minha laranja por cima como é que o fungo vai disseminar entendeu isso que é a gente sempre tem nas palestras passagens pro doutor exatamente isso aí nós temos que formar os doutores que eu mostrei naquela foto mesmo os doutores das plantas seriam doutores para qualquer cultura cheio para café é a mesma coisa né então é isso é o trabalho que ele está fazendo de formiguinha aos poucos mas não é fácil todo mundo é contra o manejo nem que faz um papel o manejo é bonito na faculdade né qualquer faculdade mas na hora de chegar no campo ninguém quer fazer então o lado público é muito difícil para a gente fazer Mariana aproveitar a cabeça é romã mesmo eu mostrei os espor lá e é de romã agora que você pontua e que eu lembrei é romã mesmo obrigado viu até nisso seja de boa ok Marlon pode ficar à vontade se você está querendo fazer uma pergunta e pessoal Salazar e Elson queria dar os parabéns bastante esclarecedor as palestras de vocês Salazar na questão da mosca das frutas esse ano aqui em Cachoeiro na região de Cachoeiro nós tivemos um problema muito sério um ano dá muita mosca outro ano dá menos mas os produtores perderam muitas frutas eu queria saber de você porque você mostrou umas fotos de algumas armadilhas eu queria saber se existe uma coloração específica que atraia mais a mosca das frutas entendeu porque o pessoal que tem utilizado por exemplo usa coloca assim vamos usar pet a garrafa pet que é mais barato mais fácil porque as armadilhas convencionais são muito difíceis de você adquirir no mercado não existe no mercado então assim a pet seria a pet clara a pet amarela pintar essa pet você tem alguma alguma informação algum trabalho que possa subsidiar e se existe diferença também entre os gêneros se captura mais ou menos em relação a cor da armadilha a gente viu que as as comerciais elas ela ela tem o fundo amarelo é isso sim a gente fez um trabalho aqui o Marlon a gente pintou as armadilhas de amarelo tá com essa proposta de verificar atratividade ou atratividade mas a gente não observou a diferença significativa então pode usar transparente mesmo é de qualquer cor que o que vai atrair a mosca para a armadilha ou atrativa então a gente tem usado aqui padrão transparente inclusive nós testamos também tamanho da armadilha tá e assim botamos aquele descartável de dois litros de um litro e meio e de meio litro de 600 ml né aquela de 600 ml é e todos os três tiveram a mesma atratividade então o que que a gente está recomendando a o litrozinho descartável de 600 ml pode ser aquele de água mineral também tá e você consegue é eu decidi te falar na palestra o ideal é que você tenha pelo menos 10 centímetros aí de de atrativo né de altura do atrativo e com a armadilha menor de 600 ml é isso deu em torno de 130 a 140 ml do do atrativo e isso reduziu bastante o custo por armadilha então a gente tem recomendado essa 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 menorzinha tá certo pra reduzir o volume de atrativo dentro dela mantendo a altura do atrativo dentro da armadilha né então a gente conseguiu reduzir bastante que a gente foi vendo a recomendação do fabricante em torno de 250 ml né quase o dobro do que a gente usou 250 ml e a gente conseguiu com 130 de média e 130 ml uma captura muito boa e com relação a o que você falou né ocorreu muita mosca aí a gente teve o universo aqui há dois anos a gente tem coletado muita mosca na nossa unidade de sítio aqui na fazenda da nova e esse ano não ocorreu ainda então cada região ela tem suas peculiaridades então tem que monitorar não adianta eu falar ah vou fazer controle de mosca esse ano ocorreu mosca vou falar da minha região aqui da onde eu estou instalando as armadilhas estou acompanhando mas a região de vocês aí é totalmente diferente pode ser que não ocorra e vice-versa então assim monitoramento não adianta a gente ficar aqui chutando se vai ocorrer mosca não vai ocorrer mosca a não ser que você faça monitoramento e com relação a mosca das frutas é facilitado porque o monitoramento é com armadilhas né então tem que fazer com a inspeção e limpeza da tira isso que tem que recomendar tá a gente já verificou também na pesquisa nossa aqui se você deixar o atrativo sem limpeza não precisa trocar o atrativo é só limpar passa na peneirinha tira os insetos e volta o atrativo para a armadilha tá mas tem que fazer essa limpeza você mantém a capacidade de captura da armadilha caso contrário ela começa a reduzir embora a própria empresa fala que o atrativo tem capacidade de captura até depois que ele está seco mas reduz reduz bastante a atratividade vai capturar mas vai capturar com menos intensidade uma uma só para ajudar a sua pergunta em relação a mosca você conhece bem os erros aqui do lado em Capé esse ano praticamente não tem nem queda de fruto nenhum lá na Polcã praticamente colheu ali sei lá quantas mil caixas de Polcã esse ano praticamente quebulou que dá no flúor né o fungo azul o fungo verde aí os penicilos as pergidas da vida praticamente não ocorreram porque esse ano a incidência de mosca foi muito baixa a mosca faz o ferimento e o fungo vem e acaba caindo no chão praticamente esse ano praticamente não perdeu quase nada de Polcã ali porque tinha um ano chuvoso aqui na região graças a Deus então você vê a parte de fungo também praticamente não houve perda nenhuma na Polcã aqui na nossa região exatamente o que o Junho falou então são coisas em comum às vezes ocorre problemas de mosca e consequentemente aqueles fungos de gulura azul mofo azul mofo verde então é um exemplo que aconteceu aqui em cima também tem que fazer cada região é um lugar diferenciado muito bom é muito esclarecedor obrigado ok temos uma colocação do colega Eduardo Vieira citricultor e produtor de cafés especiais e orgânicos estou em busca de produção orgânica de cítulos estou situado em Olímpio Noronha Mantiqueira Minas Gerais vocês poderiam fazer uma colocação a respeito de orgânicos a gente tem alguns métodos que a gente até apresentou na palestra que são adequados para produção orgânica essas armadilhas com garrafa PET e atrativo alimentar podem ser utilizadas inclusive o atrativo tem registro IBD tranquilamente você pode usar para produção orgânica a calva também que a gente recomenda são calvas alternativas que são cocaus pode ser usada na produção orgânica também então vai depender do tipo de praga que ele tem lá do tipo de problema sanitário mas é possível sim produzir orgânico ou cítulos orgânicos é claro que também a gente também não trabalha só com método de controle tem que também trabalhar com manejo manejo nutricional a questão de manutenção da biodiversidade a gente tem um trabalho aqui no café com plantas de cobertura coordenado pela nossa pesquisadora P. Angelete recomendando plantas de cobertura para melhoria de sol e cobertura fazer cobertura repalhada e a gente verifica também o aumento da biodiversidade onde tem essas plantas então são técnicas que a gente tem que estar lançando de mão que é produtor orgânico produtor agroecológico tem que lançar a mão dessas técnicas também mas é possível sim só com relação às doenças também que eu vou voltar a falar de novo como é a região dele é a região longe alta possivelmente não vai ter problema de muita doença lá então é só questão de levar muda sadia procurar pegar do viveiro certificado e precisar de interferência nós temos o Códromo da Bodaleza que a gente usa aqui como doutor Salazar colocou eu não vejo dificuldade nenhuma de trabalhar com os cítios orgânicos a questão de edubação você pode ajudar mais que a gente que a gente é muito específico das áreas eu não vejo dificuldade nenhuma de fato vocês trabalham como a gente falou que o João falou de cobertura não levar a muda contaminada acho que vai ter sucesso com certeza eu não vejo dificuldade nenhuma ok tem uma colocação do Jorge Antônio as garrafas pet pintadas de azul ou amarelo cobertas com cola entomológica são para capturas de trips e acros respectivamente na verdade é o trips azul para trips mas acro não acro não é capturado na armadilha não né é capturado na armadilha são moça moça branca moça minuradora vaquinha tá acros não acros não boas né então é mais difícil capturar nas armadilhas de pura amarela tá só isso uma correçãozinha aí ok pessoal alguém tem mais alguma pergunta a gente está com o tempo bem tranquilo hoje são dez e meia agora se tiverem alguma mais pergunta a gente pode fazer se quiserem abrir o microfone também pode ficar à vontade chega não abriu Salazar Marlon que está falando com relação ao ácaro da leprose tanto tanto você como o Elso o Elso na parte de doença e você na parte de praga vocês colocaram a questão do quebra-vento o Elso fez até um relato aí que em São Paulo o pessoal usa muito quebra-vento mas lá eles estavam tendo problema com relação ao ácaro da leprose por alguns algumas espécies de quebra-vento serem hospedeiros do próprio ácaro entendeu assim a gente tem que como foi colocado na palestra e não teve nenhuma indicação mas existe muitos trabalhos que mostram que determinadas espécies são hospedeiras e causa até mais problema né porque você acaba não controlando no quebra-vento então a gente tem que alertar os colegas para que procurem estudar um pouco mais isso daí assim para que não haja problema entendeu sim é isso mesmo você está certo a gente tem que estar atento com relação a outra espécie que a gente vai plantar no quebra-vento sim a não ser que você queira fazer uma cultura armadilha né você vai usar o quebra-vento como cultura armadilha então a praga vai ser atraída por aquela cultura e você vai fazer intervenção de controle mas nesse caso você tem que fazer o controle lá no quebra-vento né e é uma estratégia que pode ser recomendada também mas tem que ter muito cuidado na hora de recomendar e na hora de utilizar essa estratégia né então assim tem que estar atento realmente você tem razão então muito cuidado com o tipo de espécie de quebra-vento se ela não é um hospedeiro do acro ou de outras pragas né também só para cumprimentar o trabalho do Junei nós estamos trabalhando aqui com o acro da leprosa da polcã com a pesquisadora da fundecida e está achando que é uma espécie nova então possivelmente o que ocorra na polcã que faz a lesão não é o mesmo átomo não é o mesmo vírus então é uma coisa assim internamente aí ela aparece de vez em quando aqui na polcã o acro a leprosa no sul que é o anel bem definido então possivelmente pode ser outra espécie de acro e pode ser outro vírus os trabalhos estão sendo feitos porque muita gente acha que não tem acro na leprosa o Santir Gavena veio aqui há muito tempo atrás quando ele viu o acro da leprosa na polcã ele ficou admirado e olha que o homem conhece o mundo inteiro né esse ano foi um ano muito pouco de acro da leprosa porque nós tivemos muitas chuvas né graças a Deus aqui o acro praticamente não apareceu na polcã então é um alerta mais para os colegas aí devem procurar trabalhar mas é um trabalho de pesquisa que está sendo feito devagarzinho a gente vai devagar e acaba chegando onde quer né eu só estou alertando os colegas aí dos escritórios onde tem polcã né para ficar de olho pode ser uma coisa diferente do que o acro da leprosa que eu conheci na região de Ronteiro e outros locais também então é um trabalho que está fazendo devagarzinho então correndo atrás tá bom foi ok pessoal por enquanto não temos mais perguntas a gente já pode caminhar para o encerramento de hoje então normalmente gostaria de agradecer aos colegas Salazar e Elso ali estão firmes na luta no dia a dia do Encapê ali então são referências para a gente o Elso não para no escritório é difícil encontrar o Elso lá está sempre rodando tem uma experiência muito grande nessa área de doenças então gostaria de agradecer então ao doutor Elso e ao doutor Salazar pelos excelentes esclarecimentos pela palestra então eu gostaria de abrir então para vocês fazer os agradecimentos também e a gente caminhar para o encerramento ok? pode ir lá Salazar então só agradecer a equipe aí que organizou Mariana você Marro né o Deraldo também que é um parceirão nosso lá na SEAG e tem fomentado essa questão dessas capacitações incentivado eu acho que é muito importante a gente estar reunindo nesses momentos trazendo um pouquinho da nossa experiência para vocês trocando experiência com vocês verificando as dúvidas que vão surgindo e procurando esclarecer dentro da nossa capacidade e eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir né então a gente vê que tem pessoas do Brasil todo aí participando também o Incapé embora seja um público estadual mas tem um alcance nacional talvez até mundial e a gente tem muito orgulho de estar participando desses momentos aí de fazer parte com essa equipe do Incapé então parabenizar a equipe e a organização aí também né e de colocar vamos colocar à disposição a gente está aqui eu e o Elcio aqui o Elcio já até aposentou né Elcio mas continua firme com a gente aqui ainda estamos aqui à disposição aqui no centro de pesquisa desenvolvimento e inovação serrana para quem não sabe fica aqui no município Domingos Martins na fazenda consigo como fazenda do estado aqui e estamos à disposição aí para os colegas também tirarem mais dúvidas tem o nosso contato aí a gente vai estar disponibilizando a apresentação no final da apresentação tem o nosso contato e quiserem entrar em contato com a gente aí tirar dúvidas né depois também a gente está à disposição beleza Luiz obrigado eu que agradeço o convite né estou aqui junto com o Salazar é mais fácil acho que aqui uma ameaça às vezes eu posso pegar aqui o Salazar me dar um apoio geral eu agradeço de novo como o Juno falou nós estamos aqui para ajudar o produtor sempre nossa função pública é fazer isso né não podemos deixar o produtor sozinho e deixar na mão do pessoal né então a gente no dia a dia que o negócio pega o cara no final dos ovos o cara vai correr para a gente então a gente está aqui exatamente por isso para rebenizar a equipe toda a institucultura né nossa chefe maior é a Mariana ok então eu Salazar a título de informação amanhã nós teremos o assunto com o colega Eduardo Augusto Embrapa né sobre o adensamento de plantio e outras práticas culturais e ciclos estão no mesmo horário e mesmo local nós nos vemos amanhã ok pessoal bom dia bom dia a todos e até a próxima tomar um cafezinho expressa agora aqui no café valeu um abraço para todo mundo tchau valeu bom resto de semana para todos valeu tchau 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 Obrigado.